O que vai ter de bens em leilão? A palestra realizada no evento mensal da Associação Empresarial de Pato Branco abordou as tendências para a economia brasileira com a chegada do segundo semestre de 2023. O palestrante desta edição foi o consultor de empresas atuando dentro de gigantes do mercado financeiro e do agronegócio do país, Márcio Araújo. O especialista no mundo financeiro falou sobre o momento que o país atravessa em que vivenciamos uma queda de braço entre o governo e o Banco Central, um querendo a redução da taxa de juros e outro mantendo nos patamares mais elevados dos últimos anos. O mercado aposta muito ainda que seja respeitada essa autonomia que foi conseguida pelo Brasil, que é o modelo que as grandes nações mais desenvolvidas todas adotam, que os bancos centrais descentralizados, que os bancos centrais tenham sua autonomia para as tomadas de decisão mais estratégicas para a economia dessas nações. E o Brasil segue esse modelo. Lógico que o governo quer agora é a força de tentar baixar a taxa de juros, que o momento que o mundo vive, o mundo todo, nesse evento que nós realizamos aqui, eu apresentei como está a questão da inflação no mundo e da taxa de juros no mundo. Olhamos para os Estados Unidos, com uma inflação de 6%, historicamente, desde a década de 60, a maior inflação que os Estados Unidos vêm vivendo. Com isso, a elevação das taxas de juros americanas, a gente olha para a União Europeia, principalmente quando a gente fala de Europa, a União Europeia, mas também o Reino Unido. O Príncipe Charles, o Rei Charles, agora tem um desafio muito grande, que nós temos aí a Inglaterra com a inflação de 10%, algo historicamente que não se via há muito tempo também na Inglaterra. Então, esse processo inflacionário, para você controlar a inflação, uma das ferramentas básicas é tirar dinheiro de circulação. E para tirar dinheiro de circulação, a taxa de juros tem que estar alta, porque daí as pessoas deixam o dinheiro aplicado, parado, e não injetam esse dinheiro na economia real. Uma das análises entregues também durante a palestra foi a avaliação para o mercado do agro, uma das bases da economia aqui no sudoeste do Paraná. A tendência é de o dólar permanecer abaixo da linha dos R$ 5. O que o mercado vem apontando, principalmente nesse movimento de dólar, o que o dólar vem sofrendo, essa desvalorização mundial, porque não é uma questão brasileira. O dólar vem sofrendo uma desvalorização mundial, porque já vários países estão trocando a base de moeda de troca de dólar por suas próprias moedas. Isso impactou demais a moeda norte-americana. E outra informação é que os bancos centrais mundiais estão reforçando os seus estoques de ouro. Então, estão parando de reforçar com o dólar e usando o padrão ouro novamente. E isso vem mantendo o dólar em um patamar mais controlado. Então, abaixo da casa dos R$ 5 nos últimos dias. E tem a tendência de permanecer. Márcio comentou ainda como as pessoas podem proteger suas economias e se preparar para momentos mais duros em relação à economia. Nós temos que fazer um diagnóstico financeiro. Realmente, as pessoas compreenderam o quanto elas ganham e o quanto elas estão gastando. Porque, a exemplo do governo, o que vai acontecer? Às vezes, o seu orçamento vai estourar. E se estourou, você se obriga a pegar crédito. E se você não consegue saudar esse crédito, você entra na margem desses indicadores. E se torna mais um dos R$ 70 milhões de brasileiros. Então, a educação financeira é importante. Segredinho é o seguinte. Gaste menos do que você ganha. Não adianta. A conta não fértil. Se você gastar mais do que você ganha, uma hora a bomba estoura. O empresário Luan Marcante falou sobre a necessidade de as pessoas estarem bem informadas para enfrentar os novos desafios que a economia mundial apresenta para empresas e famílias. Hoje, o impacto de uma guerra na Ucrânia, algo que acontece lá do outro lado do planeta, como que isso vem afetar a nossa atividade aqui. Então, estar por dentro de todo esse movimento acontecendo a nível mundial, é importante a gente trazer para a nossa realidade e aplicar aqui esse conhecimento.